Música Estamos aqui no Bar Lagoa, na Avenida Pitassi Pessoa, do Rio de Janeiro, nesse lugar maravilhoso, onde está acontecendo essa exposição Papéis Pintados, de minha autoria. São dez papéis pintados com tinta acrílica. E é sobre isso que nós vamos falar, dos tempos pré-computador, passando pelo computador e chegando novamente nesses tempos orgânicos de papel, tinta e pincel. Quando eu comecei a desenhar, há muitos anos atrás, vocês imaginam, estava sendo lançado o Abbey Road dos Beatles. O Brasil ainda não tinha sido campeão em 1970 e eu já trabalhava com o Ziraldo no estúdio dele. E naquela época, o computador devia ser um projeto ainda na cabeça dos grandes gênios que inventaram, porque não resultava nada para a gente ainda. Era tudo no manual, era tudo no papel, na tinta, na fita durex para fazer máscara, no pincel, nas canetas. O computador foi uma coisa que surgiu muito tempo depois. Alguns anos depois, nos anos 70, na Itália, eu fiz um cartaz para a IBM. A IBM estava começando a lançar o PC, o Personal Computer, que você começava a utilizar no comércio, em casa. Isso nos anos 70. Mas, para nós, só foi chegar quase duas décadas depois. A gente desenhava, desenhava muito, desenhava colorido, desenhava com prazer e com uma qualidade enorme, sem Photoshop, sem nada. Era na marra, era na mão. Organizando um livro sobre a minha carreira, agora, chamado A Memória do Traço, que deve sair nos próximos meses, eu levantei todo o material de papel que eu tinha, desses anos todos, pré-computador. Muita coisa, muita coisa, muita coisa pintada, muita coisa colorida, muita coisa desenhada. Eu tenho um quarto, uma sala inteira de arquivos com todo esse material impresso. E isso acabou, isso mudou. Quando o computador surgiu, e quando o computador surgiu para nós, para uso pessoal, e principalmente os programas gráficos apareceram, foi, no primeiro momento, uma maravilha. Porque a impressão que você tinha é que você estava ganhando muito tempo. Você estava podendo corrigir as coisas, você estava podendo desenhar de novo, facilitar, dava a ideia que estava facilitando a sua vida. Só que, ao mesmo tempo, criou uma espécie de vício, de comodismo, nas soluções mais rápidas e mais fáceis. Eu, com o tempo e com a pressão dos meus três filhos também, eu comecei a sentir a necessidade de voltar a desenhar, de voltar a trabalhar o papel, voltar a trabalhar a tinta. Um dos meus filhos, o mais jovem, o Caio, que também é pintor, me incentivou muito, me estimulou muito, me pressionou muito. Então, fomos comprar tinta, fomos comprar tela, e eu finalmente tive coragem de sair, de romper com os limites do quadrinho ou do cartum. E, é claro que, nos primeiros tempos, eu quis pintar telas enormes. A minha vontade era fazer coisa muito grande, entendeu? E, com o tempo, redimensionei também isso, porque cria uma limitação muito grande. E eu comecei a pintar, comecei a pintar e descobri que eu estava voltando no tempo, na época em que eu realmente pintava. Meus originais eram todos pintados, a tinta que eu usava era uma tinta à base d'água, era aquarela, tinham muitos pincéis, pincéis ingleses maravilhosos, penas, canetas. Era um material orgânico de contato direto com o papel, sem esse filtro, essa interface, pra gente ficar bem up-to-date, sem essa interface do computador, que acabou nos tornando todos um pouco mais preguiçosos. Só que quem quer pintar não pode ter preguiça, realmente. A pintura exige de você, além de inspiração, bastante transpiração. É um trabalho muito empenhativo, é uma coisa que você se dedica fisicamente. Os papéis foram uma coisa que eu cheguei mais tarde, aconselhado pelos meus filhos também, em tentar voltar mesmo, voltar ao papel. O papel fabriano, por exemplo, que é esse que eu usei, que é um papel italiano, de qualidade fantástica. E eu percebi que a tinta funcionava do mesmo jeito que na tela funcionava no papel. E o papel tem uma maleabilidade, um resultado muito simpático pra quem sempre foi desenhista. E aí surgiu a oportunidade da gente fazer a exposição aqui no Bar Lagoa. E a maioria desses temas são corpos femininos, que têm essa plasticidade, essa coisa quase do cartoon, desse detalhe extremamente gráfico. E além disso, tem esses dois rádios que eu adoro. Eu tenho esses rádios em casa, eu só fiz uma intervenção colorida ali, mas eu adoro muito esses rádios dos anos 30. Retratei também. E eu acho que foi um prazer fazer e está sendo um prazer mostrar. Então, todo mundo aqui no Bar Lagoa deve ficar por uns dois meses essa exposição. Papéis pintados, está aí, à disposição, pra quem quiser. Papéis pintados, está aí, à disposição, pra quem quiser.